Bom dia, bom dia família, tudo na paz família, como é que está o domingão de vocês, tudo tranquilo? Família, seja bem-vindo para mais um videozinho aqui no jardinzinho da minha mãe e já deixa o like, ativa o sininho, compartilha, deixa muito like aí família família, e olha o que minha mãezinha está fazendo aqui tá vendo aí família, ela está cavando aqui família, para lavar esse cascaizinho aqui ela vai lavar, esse cascaizinho aqui família, ela vai lavar todinho para ficar branquinho igual esse aqui família, estão vendo aí, ficar branquinho igual esse isso aqui família, é só seixo, é o cascaizinho branco aqui esse aqui é o mesmo, esse aqui que ela está limpando família, está vendo aí hoje é domingo, ela disse que não tem o que fazer, e vai fazer isso aqui olha aí família, ela vai trabalhar dele, mãe, dá um alô aí para os meus inscritos aí alô seus inscritos do Leite Março fala assim, deixa o like, deixa o like, ativa o sininho, ativa o sininho, e compartilha para os irmãos e os vizinhos, e compartilha com os irmãos e os vizinhos olha aí ela aí família, pois é família, hoje ela está e ela é trabalho deira família, ela está botando dentro, olha aí o jeito aí, cascaizinho aí ela vai pegar a mangueira, vai lavar esse cascaizinho aqui família, para ficar branquinho igual aquele lá que eu mostrei para vocês, está vendo lá, para ficar tudo bonitinho e aqui é o jardim dela, e tem todo tipo de planta família, que vocês imaginarem que tem é a rosa do deserto, o rabo do macaco, vocês conhecem o rabo do macaco é esse bichinho aqui ó, dá o nome de escacto, é a suculentinha dela, olha aí família, muita suculenta aí ela tem ó suculentinha olha aqui família, essa aqui é a orquídea, é a orquídea mãe fala, é, orquídea vai fazer uma coisa bonita no trabalho, aí família, aqui é assim ó, olha o tamanho do jardinzão dela aí família tem tudo família, aqui tem coisa bonita, olha aqui, vamos dar um rolê por aqui pra nós ver aqui ó, rabo do macaco, você conhece família, que é o rabo do macaco e olha aí o gelespichão aí subindo aqui no muro só coisas tipo rosa do deserto, aqui tudo é rosa do deserto família, tem preta, tem branca, tem violeta tem vermelha, tem rosa, tem amarela, tem várias cores aqui família ó o tamanho desse rabo do macaco aqui família ó onde é que ele vem, por aqui, olha aí ó rabo do macaco tem as palmeirinha tem as palmeirinha as palmeirinha aí família, vai fazer sombra no verão olha esse aqui esse aqui é bonitinho olha aí família ó os cachinhos dele aí, vou mostrar mais de perto pra vocês olha aí ó olha aí aqui família ó olha os cachinhos dele aí família, olha como é chique muito bonito ela nem gosta que fica andando aqui dentro aí é o jeito né olha aí família, que corra maravilhosa e ela tá lá trabalhando ela trabalha a vida família fala pra mim aí como é que tá o domingão de vocês só na paz só tranquilo o meu aqui hoje tá só na paz os cachinhos querendo chover é um chover o dia todo olha família, isso aqui é uma orquídea essa orquídea aqui família ela é muito linda a florzinha dela é bonita demais quando ela flora família tem uma cor mais linda isso aqui eu não sei o que é porque ela tem tanta prática eu não sei nem o nome delas olha aí outra aqui ó tá vendo família ó outra aqui mostrar pra vocês aqui um bocado pra vocês verem como é que é o jardim dela ver se vocês conhecem alguma algum desses aqui olha família vocês conhecem isso aqui ó eu não conheço não não sei o nome dessa aqui não vocês aí meus inscritos aí que sabe o que é planta olha aí família ó essa corra é mais linda essa aqui é a samambaia vocês sabem o que é a samambaia né essa é a samambaia e aí tem muito aí pra dentro aí vamos ver aqui olha aqui família ó que jeito que tem pra cá ó pra cá ainda tem muita que é o beijinho aqui da minha casa com a casa dela tá vendo família aí ó essa corra mais linda família que é coisa linda demais família se inscreve no canal ativa o sininho compartilha e tamo junto rumo aos quinhentos inscritos família nós vamos chegar aos quinhentos inscritos né família fé em deus mas chega lá aos quinhentos inscritos porque quero ver como é que vai ficar os compartilha mesmo compartilha aí o vídeo aí com seus amigos seus parentes seus vizinhos e ela tá aí trabalhando ó trabalhadeira de marrela né família aí aqui a entrada na garagem ó olha lá minha máquina lá dá pra vocês verem a minha máquina e aqui assim olha aí filho ó e ela vai carregando aí família ela vai lavar isso aqui ó esse cascaio aí solto que ela tá soltando aí ó ela vai lavar ele todinho bem lavadinho pra ficar branquinho igual aquele lá aqui ele fica sabe família ele aqui é porque ele ela jogou aqui aí deu mato e o mato não criou a grama tomou de conta mas vai ficar tudo bem ali quando ela limpar melhor a linha a linha é lá meu vizinho meu vizinho lá limpando o lotezinho dele cortando a grama que lá corta no motorzinho também aí a manhinha aí família ó carregando o lixo e aí pois é família aqui é minha casinha mora aqui mais mãezinha só mora nós dois aqui mas é abençoado por Deus o jardinzinho dela aí ela aí eu moro bem de frente uma um pasto aí onde tem muita vaca família tem vaca aí ó família olha o tamanho desse pezão de caju aí família ó aqui a tarde dá uma sombra maravilhosa família motorzinho do rapaz tá cortando ali bacana tá vendo aí família ó tá vendo aí família ó família que gostou desse vídeo deixa o like ativa o sininho compartilha pros vizinhos e pros irmãos e tamo junto e rumo aos 500 inscritos família muito obrigado muito obrigado por se inscrever no meu canal muito obrigado por se inscrever no meu canal obrigado a Turquia Orlando obrigado Estados Unidos obrigado Portugal obrigado Inglaterra que a Inglaterra talvez já está assistindo meus vídeos obrigado vocês todos e o povo brasileiro e a família brasileira muito obrigado e tamo junto até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer e nós vamos aos 500 inscritos vamos atolar o dedo aí para chegar aos 500 inscritos família obrigado família foi um prazer família fica com Deus bom domingo para vocês bom final de semana para vocês e tamo junto até a próxima família